Quero ir na fonte do teu ser Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa amada só porque existe uma cascata que tem algo cristalino Aí então vou te amar com sede, na régua, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro